Nós vamos nos retirando Já cumprimos a missão Fiquem com a Nossa Senhora Levamos Deus no coração O terno de rei se despegue Levando-nos como guia Agradecendo a Ele o nascer de cada dia Muita paz no ano novo A toda a sua família Por este momento tão bonito Eu lhes digo obrigado Espero que o nosso terno Esteve do seu agrado O terno de rei se despegue Levando-nos como guia Agradecendo a Ele o nascer de cada dia Muita paz no ano novo A toda a sua família O terno de rei se despegue Neste verso eu encerro Pois não posso me alongar Se assim Deus permitiu No viola vamos voltar O terno de rei se despegue Levando-nos como guia Agradecendo a Ele o nascer de cada dia Agradecendo a Ele o nascer de cada dia Muita paz no ano novo A toda a sua família Agradecendo a Ele o nascer de cada dia